Uma das principais características dos contos do Lovecraft é como ele nos apresenta ao mundo que iremos acompanhar de um jeito que nos traga certa familiaridade. A forma como ele nos insere, traçando paralelos com algo que já tenhamos passado ou, pelo menos, conhecido alguém que tivesse relatado algo semelhante. Ele pega ações ou momentos do cotidiano para depois subverter a realidade, o que acaba sendo o grande diferencial em como ele trata a questão do medo em seus leitores. E esse foi o maior acerto em Steel X The Deep, novo jogo do estúdio The Chinese Room, conhecido por serem ótimos contadores de histórias, através de seus títulos passados como Dear Esther ou Everybody's Gone to the Rapture. Sua nova obra interativa inicia com nosso protagonista lendo uma carta enviada por sua esposa. Essa carta traz temas familiares como o conflito familiar, dificuldades financeiras, escapismo e as dores que tudo isso pode causar em ambos os lados. O ano é 1975 e estamos numa plataforma petrolífera no meio do oceano interpretando o Cass McClary, um eletricista que demonstra ser querido pelos outros funcionários do lugar, mas que parece ter feito algo de errado, pois seu nome é gritado com certa violência nos autosfandos da plataforma, mostrando certa urgência para o assunto. Os primeiros minutos da plataforma são usados da melhor maneira possível, pois além de nos colocar a par do dia a dia daqueles que estão trabalhando, isso também serve como um tutorial, nos mostrando as mecânicas básicas do jogo, além de nos mostrar, mesmo que numa parcela pequena, o cenário em questão. Descrito como um terror narrativo, o jogo se prende um enchido de gameplay que nos aproxima ao máximo de Cass, onde um simples subir de escadas pede que um botão seja pressionado durante todo o processo. Hoje em dia, isso pode parecer algo simples ou bobo, mas é um detalhe que trabalha para a imersão, sendo algo que vai pesar muito nas partes mais tensas. Andar pela plataforma é algo aterrorizante antes mesmo de toda a ação acontecer. É um lugar ameaçador, é um edifício repleto de corredores, corrimões, quartos e maquinário. Tudo cercado por águas agressivas e um mau tempo que deixa tudo com um ar mais preocupante. Depois dessa pequena exploração, chegamos até o escritório daquele que comanda a plataforma. Em um dos diálogos mais legais que já vi um videogame, e isso graças à naturalidade e à qualidade dos atores emprestando suas vozes aos personagens. Tomamos conhecimento do que aconteceu com Cass, que acabou envolvendo a polícia e, para sua surpresa, sendo demitido. A única forma de sair do lugar é através do helicóptero, nosso próximo destino, mas antes de chegarmos no transporte, algo explode abaixo de Cass, o que acaba abalando toda a estrutura da plataforma. Um dos trabalhadores acaba escorregando e grita por socorro, mas infelizmente, não conseguimos salvá-lo, lançando-o ao mar. O mesmo acaba acontecendo com Cass, que despenca vários metros por alguns segundos e é engolido pela força da água. Entre o tempo que estava lutando pela vida contra a agressividade do mar e ser resgatado, uma lembrança do passado nos é apresentada, momento da vida de Cass onde ele está decidindo largar tudo para trás e buscar algo que desconhecemos no meio do oceano. Desde o início, o estúdio decidiu ambientar o jogo em uma plataforma como no Mar do Norte nos anos 70, uma época em que essas plataformas começaram a ser construídas ao redor da Escócia e não contavam com as tecnologias de comunicação modernas. Laura Dodds, diretor auxiliar de arte, explicou que a equipe assistiu a muitos arquivos de vídeo para garantir precisão na ambientação, decifrando os tipos de maquinário e suas funções para usar a narrativa e mecânicas do jogo. A época natalina, com poucos trabalhadores na plataforma, adiciona um toque de estranheza com as decorações festivas, contrastando com o ambiente isolado. E a tensão do que cerca os eventos na plataforma façam que a exploração seja um tanto quanto lenta, mas você não quer perder detalhes, já que não sabe o que vai precisar durante sua estadia naquele lugar, além do medo de não saber o que de fato está acontecendo. Isso dá abertura para repararmos em todos os detalhes que Dodds comenta, justificando mais uma vez a qualidade desse estúdio em nos inserir com maestria em seus mundos. Com relação à jogabilidade, Steel Wakes Deep é um jogo de sobrevivência sem foco em armas, enfatizando a história e a experiência sobre a ação. O jogo busca explorar medos como claustrofobia, talossofobia, acrofobia e a sub-mecanofobia, criando um ritmo de jogo que mexe com o jogador. Segundo o designer principal, Rob McClaren, a ideia é que os jogadores sintam um pouco de medo em algum momento, experimentando a solidão e isolamento extremos ao viver como Cass. E é muito bom quando um jogo consegue acertar nisso, pelo menos eu gosto muito, pois adoro quando uma narrativa é bem construída e o personagem controlado é tão vivo que acaba fazendo com que seus objetivos sejam os meus. Como eu disse antes, o voice acting é algo impressionante e Alec Newman, que é a voz por trás de Cass, é um ingrediente perfeito para que isso tudo funcione da melhor maneira possível. É algo que realmente traz o tom de realismo para um jogo que, mesmo com belos gráficos, entende que uma caixa bonita, sem conteúdo, não serve para nada. Isso também trabalha para que seja incrível as conexões entre os personagens, sendo algo crucial para a história, como a relação de Cass com sua esposa Suzy e seus colegas de trabalho. Essa teia de relações humanas se estica e se rompe sob pressão, sendo central para a narrativa. A plataforma em si é um elemento intrigante, servindo de pano de fundo para o drama humano que se desenrola. Então, quando encontramos um dos companheiros de Cass preso em algum tipo de problema ou quando relatam uma ameaça, fica fácil a gente se preocupar com cada um deles e trazer certa pressa para ajudá-los. E quando isso acontece, a correria se passa entre espaços de plataforma que foram cuidadosamente projetados para induzir sensações específicas. Desde chaminés verticais e passagens suspensas que causam vertigem, até elas internas densas com florestas de canos e válvulas que obscurecem a visão e induzem o pânico. Os devs se concentraram em criar um ambiente realista e funcional, sempre pensando nas sensações que queriam despertar nos jogadores. Esse ambiente me fez lembrar de Soma, um dos melhores jogos de terror psicológico que já pude jogar, e que trabalha perfeitamente essa questão de isolamento e como ele engrandece a atenção ao criar questões em relação à ameaça. Lovecraft sempre destaca o medo do desconhecido em suas obras. Ele sempre cria seres que são indescritíveis, inenarráveis, passando uma visão certeira de que aquilo não é do nosso mundo. Steel Exedip brinca com esse sentimento, e primeiro em esconder por muito tempo aquilo que vem destruindo a plataforma à sua volta, nos encurralando em lugares estreitos ao som de gemidos aterrorizantes, gritos de dor e pânico, além da movimentação ameaçadora das criaturas que agora se hospedam na plataforma. Esse nível de tensão é alcançado porque os devs entendem realmente sobre como assustar os jogadores sem abusar de mecânicas batidas. Assim como tivemos em Duckwood, onde os seus criadores usaram o próprio medo de jogos de terror para criar esse sentimento nos jogadores. No novo jogo da The Chinese Room, tivemos algo bem semelhante. Um dos primeiros níveis desenvolvidos foi a sessão de engenharia da plataforma, cheia de máquinas e corredores estreitos. A intenção era brincar com o medo da claustrofobia, o medo pessoal de um dos devs, que usou suas próprias experiências para construir um ambiente que desencandeça as emoções dos jogadores. Eu, por exemplo, por ser um cara grande, sinto certo desconforto ao ver espaços estreitos, pois facilmente posso me ver preso no lugar desse. Então, foi algo que me causava certo pânico, ainda mais quando aquela ameaça que estava escondida passa a nos perseguir. O interessante é que eu não gosto de jogos gato e rato. Eu prefiro algo que me traga a possibilidade de defesa, além do que só se esconder. Mas eu não consigo explicar como Steel X-Deep acerta a equilibrar esses momentos de perseguição ao de exploração, distribuindo o jogo em quase seis horas de duração, o que pode fazer com que alguns venham falar do custo e benefício, mas, para um cara beirando aos 40 anos, jogos como eu, acaba sendo uma ótima experiência. Esse é um daqueles jogos que vão ficar comigo por muito tempo. É o tipo de jogo que mostra a qualidade do estúdio, que pega algo que são exemplo, como a narrativa, e insere em um terror para criar algo realmente especial, se tornando, na minha opinião, um dos melhores jogos de terror nos últimos anos, perfeitamente e imensamente impactante.